Essa próxima música é uma música para os casais, para as namoradas. Vamos apenas um break no nosso show. Nosso carinho para vocês aí. Falou? 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 Eu sei agora que eu sei como minha vida, minha amor, meu estilo Oh, in your heart, in your mind, I'll stay with you for all of time Se eu fosse, 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 eu fosse Oh, in your heart, we're down low, I go wherever you will go If I could turn outside, I go wherever you will go If I could make you mine, I go wherever you will go If I could make you mine, I go wherever you will go If I could make you mine, I go wherever you will go Quero ver! Vamos lá! Todo mundo! Come on! Se is soin' inside of your eyes See the phone while just tasting your mind Always without you Cominê-lo! We fall without you We fall without you I can't live We fall without you We fall without you We fall without you They're calling you too Thank you